Pai Mendonça Interbairros, no nosso quadro Balanço da Rede. Copa Pai Mendonça Interbairros de Futebol. Oferecimento, Salão das Motos. Sua moto vai ficar show de bola. Pai Mendonça, para o seu carro ou para o seu lar, você pode confiar. Apoio Record TV Cabralha. Iconial de vídeo. Pois é, e ontem teve mais jogos da Copa Pai Mendonça Interbairros 2017. Tá curioso pra saber quem ganhou? Vê os melhores lances, pois é, os gols, vê que se destacou. Então fica atento porque a repórter Silmara Souza vai te mostrar tudo o que aconteceu por lá. Traz aqui na tela, balança aí. Na abertura da segunda rodada, dez jogos movimentaram os campos de seis bairros. No campo do Núcleo Habitacional da CEPLAC, duas partidas foram realizadas. Na primeira, a seleção do Vila Nália venceu o Parque Santa Clara pelo placar de 2x1. O jogo foi bastante movimentado, com as duas equipes buscando o placar o tempo inteiro. Logo em seguida, Jardim Primavera e Maria Pinheiro fizeram o segundo jogo. As duas seleções empataram em 0x0. No campo do bairro Lomanto, outras duas partidas. No primeiro jogo, a seleção do Nova Itabuna, campeã do Interbairgos por duas vezes, e a do Jorge Amado, na busca do primeiro título, buscavam sair na frente na estreia do campeonato. Mas mesmo com todo o empenho em abrir o placar, os atletas não conseguiram balançar as redes. E o jogo terminou empatado em 0x0. No segundo jogo, no bairro Lomanto, a equipe do Cival Palmeira venceu por 2x0 Maria Matos. E se os gols não aconteceram de forma precisa nos outros campos, no do bairro São Lourenço, a história foi bem diferente. A primeira partida consolidou a vitória da seleção do Novo Horizonte, pelo placar de 1x0, frente à seleção do Jardim Grapeuna. E no segundo jogo, a estreia da seleção da casa foi marcada por uma bela vitória. A seleção campeã, em 2014, do Interbairgos, estreou com o pé direito, fazendo o dever de casa, vencendo e convencendo os torcedores pelo placar de 2x0. O placar poderia ter sido maior se esta jogada de bicicleta tivesse acertado a rede. Mas isso não desanimou a seleção do São Lourenço, que buscou o segundo gol, que saiu dos pés do atacante Vinícius, logo após uma cobrança de lateral. O atleta comemorou a estreia com vitória na Copa Paimendosa-Interbairgos. Graças a Deus tive a felicidade de fazer o gol ali. E o Interbairgos está de parabéns esse ano, a estrutura está muito boa. E é isso aí, o São Lourenço está de parabéns, a equipe toda jogou bem. Eu espero que continue assim e que a gente possa chegar até na final. O jogador tem vasta experiência e sede de título. Com passagens pelo futebol profissional, atuou inclusive pelo time do Ceará e pela seleção do Itabuna no Intermunicipal. No Interbairgos, o jogador atuou na seleção do Santo Antônio em 2013 e sagrou-se campeão. A expectativa agora é levar o novo time a buscar mais um título no campeonato. O time de todas as equipes em Itabuna são equipes boas e os São Lourenço são uma delas e a gente vai tentar a final e ser campeão. E a torcida, satisfeita com o resultado positivo da equipe, lotou o campo do bairro. Sempre venho prestigiar e hoje melhor ainda, com o São Lourenço jogando, ganhando 2x0. Poderia ser melhor para cá, né? Mas a vitória sempre é válida, né? Este ano, a Copa Pai Mendonça Interbairgos conta com a participação de 55 equipes e 1.380 atletas. E a qualidade técnica dos jogadores desperta a atenção dos jogadores e organização técnica. Muitos jogadores que estão evoluindo no futebol, como teve um ano que a seleção do Itabuna foi formada com alguns jogadores do Interbairgos, exemplo, eu fiz parte, meu irmão, e a gente conseguiu trazer o Itabuna para a primeira divisão. As equipes estão preparadas, estão se cuidando, estão levando a risca, já ouvimos nessas duas primeiras rodadas 13 gols, então a competitividade está excelente. Nesta segunda rodada, os jogos foram realizados em seis campos. Em dois deles, apenas uma partida foi realizada. Nos demais, dois jogos aconteceram. No campo do Daniel Gomes, o time da casa venceu Corbinha no Freire pelo placar de 3x0. Já no campo do Vila das Dores, empate. Monte Cristo e Pontalzinho empataram em 1x1. No campo do Santo Inês, duas partidas. Antique 0, Alto Boa Vista 2 e a seleção da casa do Santo Inês venceu por 1x0 o Alto Mirante. A Copa Pai Mendonça Interbairros é um evento esportivo que virou tradição no município. Este ano, a disputa é diferente, com confronto direto dentro do próprio grupo. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a segunda fase. Este ano, o encerramento do Interbairros será na primeira quinzena de dezembro. Já a decisão do título do Interbairros será no estádio Luiz e Ana Filho, quando haverá entrega da premiação em dinheiro para campeão, vice e terceiro colocado, além de troféus e medalhas. A Copa Pai Mendonça Interbairros foi elogiada pelo deputado estadual José de Arimateia, que acompanhou as partidas no Lomanto. O esporte, ele faz parte da vida de qualquer cidadão. Quem é que não gosta de esporte? E nesse momento que essa Copa vem aos bairros, eu vejo que os jovens que muitas das vezes estão no mundo das drogas, isso é uma forma de tirar, de incentivar os jovens a ocupar a sua mente, o seu momento de lazer, vindo participar de um campeonato tão importante. Então, está de parabéns ao pessoal aqui do bairro do Lomanto. Você vê que o campo do Lomanto está um dos melhores campos dos bairros aqui de Itabuna. Então, nós temos que valorizar e apoiar essa iniciativa. A Copa Pai Mendonça Interbairros está saindo uma novidade este ano. A cobertura da Record TV Cabralha, com flechas ao vivo e reportagem durante os jogos. Pois é, no gramado, na areia, não importa, a bola rolou nesse final de semana. E para falar dos jogos, temos a participação do jornalista Paulo Leonardo. Boa tarde, Paulo. Satisfação imensa tê-lo aqui. Qual é a avaliação que você faz? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde aos amigos que estão em casa. É início de campeonato, como a Sumara já disse aí. E é o início de um campeonato e que os times estão se conhecendo agora. Nós já tivemos destaques aí, como a Mangabinha, que ganhou muito bem no primeiro jogo. Tivemos aí outros destaques. Agora, vamos esperar a partir da terceira, quarta rodada, para ver quem é que vai sair na frente aí, neste campeonato, que é importantíssimo para a juventude de Itabuna. Eu digo que esse interbairro, ele está revivendo o futebol de Itabuna, o futebol amador de Itabuna, que acabou. E o interbairro, ele está trazendo de volta alegria para os itabunenses, para os bairros da cidade. Então, eu acho super interessante esse campeonato. E vamos esperar para ver, a partir de agora, já que tivemos aí já a segunda rodada. Aliás, seria a terceira, porque a primeira foi abertura, a segunda, domingo, e agora a terceira rodada. Vamos ver como é que vão se sair os times a partir de agora, que todo mundo já se conhece, Tom. Eu tenho falado muito aqui, Leonardo, com relação até com os organizadores aí, o pessoal do esporte, e com relação à situação dos campos, veja o que eu disse, no gramado, na areia ou até na lama. A primeira rodada, a abertura lá em Ferradas, tinha muita lama. Há uma promessa, inclusive, de melhoria nesses campos de Vazias, para facilitar a vida desses jogadores, que são, na maioria, a grande maioria deles, não vivem do esporte, não vivem do futebol. Trabalham no comércio, tem outras atividades, sacrificam seus domingos, quase que não treinam, mas vão para campo e fazem uma boa apresentação. Isto é, é preciso ter um tapete adequado, né? A gente está vendo aí que eles não estão se adaptando muito bem com a bola, a bola, ela espirra muito, pinga muito. Aí, as jogadas, elas não saem como... Porque nós temos aí jogadores que já defenderam times profissionais. E sabem matar bola, sabem fazer cruzamento, sabem fazer gol, mas o campo não ajuda. Outra coisa também, eu vi ontem no Vila das Dores, o jogo que ia começar às 9h30, começou quase 11h. Por quê? Porque tinha um baba, tinha que esperar o baba terminar para começar o jogo. Então, isso aí não pode. Eu acho que tem que... o pessoal do baba tem que entender que esse é o campeonato oficial de Itabuna. E se... era preferido que não tivesse nem baba, porque aí estraga o campo, que já não é bom, é pior para o time e ainda atrasa o jogo. É, e algumas partidas, inclusive essa, começaram com atraso justamente por isso. Ontem houve uma grande reclamação do atraso por conta de alguém jogando bola, o campo não está também em condição, uma série de outras coisas também. Mas no todo, qual é a avaliação que você faz dos times que se apresentaram nessa rodada de final de semana? Positiva aí? A avaliação positiva. Precisamos de mais gols, porque nós estamos tendo muito empate, mas eu acredito que a falta de gols é exatamente por causa da condição dos campos. Os campos não ajudam, então a falta de gols é exatamente por isso. Agora, uma coisa que eu achei interessante é a movimentação da cidade. Os campos estão lotados, principalmente onde eu estive no São Lourenço, totalmente lotado. No bairro Lomanto também, o mesmo que está acontecendo com o núcleo da CEPLAC. Está todo mundo vendendo, o pequeno empreendedor está vendendo, está ganhando o seu dinheirinho. As meninas estão batendo, estão indo para o campo. Muita mulher presente colocando o seu batom, colocando a sua melhor roupa. Isto gosta que Itabuna gosta de futebol. Eu não sei por que o futebol em Itabuna acabou desse jeito. Não temos campeonatos da cidade, o campeonato acabou. A seleção de Itabuna está em Capenga, ontem perdeu de 1 a 0. Não temos campo de futebol amador, então isso tudo prejudica. Aí como é que quer combater a criminalidade se você não tem esportes, se você não tem campo adequado, se você não investe no futebol, o governo agora está investindo e a gente espera de que, com esse apoio que está tendo aí do Pai Mendonça, esse apoio aqui da TV, a gente acredita que o futebol de Itabuna amador será resgatado. Junto com ele, vem o futebol profissional. A opinião de Paulo Leonardo, os comentários aqui no balanço da rede, da bola que rolou no final de semana e tem a próxima rodada do próximo domingo. E a gente espera, né Leonardo, que os jogos comecem exatamente no horário, porque tem muita gente que chega cedo no campo. Correto. Os jogadores se preparam, chegam cedo, o povão que vai e aí com esses atrasos acaba prejudicando. Mas no todo foram partidas, que você acabou de dizer, faltaram gols, mas uma bela apresentação aí dos nossos guerreiros, dos nossos jogadores. Muito obrigado pela sua participação aí. Valeu, e são guerreiros mesmo, vocês no próximo jogo vão fazer gol. Fazer gol ao campeonato brasileiro, fazer gol ao nosso Flamengo e o nosso Vasco. Não, ser o Vasco. Fazer gol, tá bom? Agora vamos conferir as tabelas, mostrando aí os resultados dos últimos jogos. Como conferir a rodada aí da tabela aí. Inter Bairros 2017, resultado da primeira fase, segunda rodada. Nós tivemos aí Vila Anália, do grupo 1 aí. Vila Anália e Parque Santa Clara, núcleo da CEPLAC. Grupo 11, Antique 0, Antique e Alto da Boa Vista, Antique 0, Alto Boa Vista 2, no Santo Inês, a bola que rolou. Grupo 13, Novo Horizonte 1 e Jardim Grapeuna 0, no São Lourenço. No grupo 15, Nova Itabuna 0 e Jorge Amado também 0, grupo 15, a bola rolou no Noamanto. Já no grupo 6, Daniel Gomes e Corbinino Freire. Eu quero chamar você esse papo novamente, papo. Já agradeci aqui, mas olha, o Daniel dá uma goleada, né? Daniel Gomes aí, 3 a 0 aí em cima do Corbinino Freire, lá no campo, Daniel. Que coisa, hein? Grupo 9, Monte Cristo 1 e Pontalzinho também 1, Vila das Dores. Seria o grande destaque aí, né? Daqui a pouco eu falo. Jardim Pavela 0, Maria Pedro também 0, no núcleo da CEPLAC. No grupo 10, Santo Inês, Alto Mirante. Santo Inês 1, Alto Mirante 0, a bola rolou no Santo Inês. No grupo 12, São Lourenço 2, Emmanuel Leão 0, grupo 12. A bola rolou no São Lourenço, lá no grupo 15. Bola rolando no Noamanto, Maria Mato 0, Cival Palmeiras 2. Tá aí o Interbairros 2017, o resultado. Agora, volta aqui rapidinho, porque o Daniel Gomes 3 a 0, jogando em casa. Mas ali aquela torcida é incrível. A torcida ali, se você for ver, hoje o Daniel Gomes é o campo que tem mais torcedor. Além do núcleo da CEPLAC. Então, a torcida ali enche o estádio. Aliás, enche o campo de várzea. E o Daniel Gomes é um bom time. É um time que treina direto. O Daniel Gomes não foi um time que foi feito assim, rapidinho, não. O Daniel Gomes já veio àquela equipe ali, pessoal treinando há muitos anos. É verdade. Entendeu? Então, a vantagem de quem tem um campo em casa é exatamente isso aí. Muito bem. Saindo do esporte. Peraí, vamos falar aqui ainda. Não terminou ainda não. Eu pensei que tinha terminado já o balão na rede. Mas vamos falar de surf.